A pedra azulino somos nós, que cumpriremos o nosso dever Seja bem-vindo ao Expresso Baenão, torcedor azulino O seu programa de notícias sobre o Clube do Remo Eu sou o Mataus Paul X e vamos às notícias desta segunda, dia 18 de março de 2019 Antes de tudo, já deixa um like neste vídeo Clube do Remo confiante para o clássico Após empatar em 1x1 com o Independiente no sábado, no Mangueirão O Clube do Remo já se prepara para o repado próximo domingo, dia 24, às 4 da tarde, no mesmo estádio A partida vale pela nona rodada do Parazão Um dos jogadores azulinos mostrou confiança para o clássico Para a Djalma, se o Leão fizer diferente do que fez no repado passado, vai sair com a vitória O jogo passado que a gente perdeu, a gente perdeu um pouquinho a cabeça Alguns jogadores do nosso elêmico entraram meio pilhados, como eu falei em entrevista passada E a gente acabou saindo de campo derrotado Se a gente está focado, com a cabeça boa, sabendo o que a gente tem que fazer Fazendo o que o professor Márcio está pedindo para a gente Com todo o respeito da equipe do Paissandu, a gente vai sair de campo com resultado positivo O rival azulino trocou de treinador de maneira surpreendente, logo às vésperas do clássico Para a Djalma, isso não pode mudar o pensamento do Leão É isso mesmo, cada um por si, eu acho que a gente resolve as nossas coisas aqui desse lado Ele resolve as coisas do outro lado, a gente não vai se apegar nisso Porque ele saiu técnico e as coisas vão dificultar para o lado deles Eu creio que não, a gente tem que pensar na gente, temos que fazer nosso trabalho Temos que focar porque vai ser um jogo muito difícil O que aconteceu lá, a gente deixa para ele resolver E a gente vai tentar resolver da melhor forma o nosso caso aqui Caso vença o clássico, o clube do Remo garante a liderança antecipada Isso também pode acontecer se Águia e Bragantino não vencerem seus jogos Substituto de Mimica é apresentado Já em Belém há algumas semanas, o zagueiro Marcão, de 23 anos Foi apresentado na manhã desta segunda no Baenão O jogador chegou para substituir Mimica, que se lesionou no último repá Marcão já pode atuar pelo Remo E comentou sobre sua possível titularidade diante do rival no próximo domingo Se você titular domingo ou não, depende do professor Marcio E eu estou treinando para jogar Estou treinando forte Principalmente estrear no repá é muito bom O jogador tem passagens por Aldax, Luverdense e Tapipoca, Alecrim, Tupi e Estava em Portugal Atuando pelo time B do Marítimo Marcão chega por empréstimo ao Leão Azul Iuri próximo do Leão O diretor de futebol do Remo, Disson Neto Afirmou que o volante Iuri Naves, com passagens pelo Baenão, está em conversa com o clube Disson comenta que espera continuar as negociações a partir do fim do Campeonato Paulista O Iuri é um atleta que a gente conversou desde o início do ano Que era para vir para o Paraense E na verdade, quando a gente estava quase para fechar com ele Ele fechou com o Mirasol E as conversas continuaram É um atleta que a gente espera contar com ele A partir do encerramento do Campeonato Paulista, que é quarta-feira Ficamos de conversar depois, quando encerrar, que ele está disputando lá pelo Mirasol Para não cair pelo Paulista Então ele está focado lá e quer conversar com a gente a partir de quarta-feira Iuri está jogando no Mirasol Onde entrou em campo sete vezes, duas como titular Este foi o Expresso Baenão de hoje Gostaste? Deixe um like, uma curtida, um coração ou qualquer coisa que tiver aí na tela Se inscreve no canal do Youtube E siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram Estamos também no Spotify É só procurar por Toró Tático Compartilhe esse vídeo com teus amigos azulinos Para eles ficarem bem informados Até a próxima!